Fala galera do Sol de H, eu vou invadir a gravação do programa do meu amigo Tatu E vocês vão ver com exclusividade o Sol de H invadindo essa gravação Bora, vambora, vambora Muito bem, que bacana, olha só, eu até tive medo quando vocês entraram aqui Isso aqui é o que? Que diabo é isso? Vocês são do exército, vocês são bandidos O pessoal do Sol de H não tá entendendo nada, mas é um... Só um minuto, desculpa eu tô invadindo o seu programa O pessoal do Fortaleza não tá entendendo nada, mas é o primeiro talk show Que é feito no meio da rua, na praça Me explica o que é que tá acontecendo aqui, tá? Tô pensando que quer saber o que é O que tá acontecendo aqui é o meu programa, o programa Sem Opção Que vai ao ar pela TV Sol E aí o programa é realizado assim no meio da rua Justamente pra nos proporcionar isso que tá acontecendo agora Pessoas entrarem no estúdio atrapalhando Mas eu fui convidado pela produção Ah, quem foi que convidou pra eu demitir agora? Você sabe dançar a dança da metralhadora? Detecta essa música, carnaval passou nem fui Não se preocupe não, que eu vou atirar no lugar que já tá furado E bem furado Vira aí Olha a metralhadora Sai! Sai! Pô marginal Muito bem gente, continuando o programa Sem Opção Hoje aqui recebendo a turma boa do White Soft Net Pra quem tá nos assistindo agora lá do Ceará E quer vir sentar no dedo na equipe do White Soft e daqui de Patos Como é que a gente localiza vocês? Rapaz, todo sábado pela tarde e domingo pela manhã a gente tá no centro de treinamento Você podia aproveitar o Jaderson e eu, já que estamos aqui em Patos Nos convidar para amanhã Pronto, tá feito o convite Tá feito o convite? Você topa? Eu topo Olha, então está combinado Amanhã, Jaderson Cavalcante, Tatu, juntamente com a galera do White Soft Aqui no Sem Opção, eu queria sabe quem? Alex Nogueira Eu metelo no tiro e Rocicleia, eu ia matar ela de beijo Não, assim não Assim tu fica parecendo um viado Não que eu tenha preconceito com ninguém Mas é padrão Miseras Fala galera do Sol de H Estamos aqui em Patos na Paraíba Para curtir uma batalha de Airsoft Você sabe o que é isso? Não sabe? Eu também não sei Mas vou aprender agora Pois é, senhor A gente queria foco? Eu quero foco Uma epidemia da acidente, você pedindo foco? Mas nós estamos aqui para lutar contra isso Ou melhor, desaparecer Desparecer Dessa guerra constante Que nós sofremos na batalha Abre a sua voz Já foi! A Airsoft foi criada na década de 70, no Japão Para ser uma forma mais barata de treinar a tropa Do que com armamento letal O que gastamos mais é o Japão do Airsoft Quero te mostrar Que aqui não só são guerreiros não Quando eles vestem essas fardas E eles saem para o campo Eles entendem que missão dada é missão cumprida Quero agradecer Que nas informações Mas volte agora para o seu lugar A vontade, a vontade Eu vou demonstrar para você O que vai acontecer? Tu tá derretendo, tá tudo Isso aqui é caveira Eu sou caveira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai gritar no ouvido da tua mãe Filha da mãe Você que entende de arma Que arma é essa? Essa daqui Só quem usa É a galera do Da Okada Que arma é essa, cara? Isso aqui é uma AK-47 Caramba Meu irmão Essa arma que ela é real Que atira munição real É arma potente, de grosso calibre É uma das armas mais famosas do mundo Essa é a arma dos terroristas Você tem que desemboçar quanto Para poder brincar de cima Aqui no Airsoft Em média 3 mil reais Eu sou mais que ficar brincando de estilíngue A gente poderia fazer um faroeste agora aqui, né? Um a um Um a um Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Eu não vou Não, não, não Não, não, não A regra é o seguinte Cinco passos para frente Vira e mete lixumbo Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Que é isso, mas o que tu tá fazendo aí? Tô me armando Cuidado, cara Eu faço assim, ó O negócio é que eu tenho aqui Deu certo E aí, o que é que você achou? Você viu que eu sou pressão? Você viu? Então os cabos pra correr mesmo Tem tudo pra correr Agora é o seguinte Eles, eu já examinei todos esses perímetros Aqui tá tudo sossegado Tinha uns que já tinham corrido para lá E agora Eu posso gritar Eu venci Ei